Eu tô que nem um relógio, acordei mais cedo do que o meu despertador. Agora primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça e o resto será acrescentado. Bom dia, pessoal! Gente, acabei de fazer minha oração. Ai, acabei de ler a Bíblia, buscar a Deus, louvar, mas tá sendo tão difícil hoje. Nossa, vocês não têm noção, a vontade que eu tenho é de dormir, são cinco e meia da manhã e eu tô com sono, tô com preguiça, essa é a palavra, preguiça. Ai, eu não tô com vontade nenhuma de fazer esporte, mas eu sabia que isso ia acontecer, que ia chegar uma hora que eu não iria querer fazer esporte, que eu queria entrar no comodismo novamente, né? Porque o corpo tá tão acostumado, são anos e anos e anos, e aí ele não quer, entendeu? Ele não quer, ele quer que você entre na zona de conforto. Então, mesmo assim eu vou, só que agora eu não vou correr, eu vou fazer um exercício em casa mesmo, porque tá muito frio lá fora, tá muito frio, então eu não vou correr. Agora eu vou fazer um exercício físico, um cardio, tá? Vou fazer um cardio e tomar um banho, né, pra ver se eu desperto, porque eu tô com muito sono, apesar que eu fui dormir ontem, eram umas oito e meia, quinze pras nove. Eu fui dormir cedo, mas mesmo assim eu ainda tô lá, sabe? Aí eu vou agora fazer o cardio e... o que mais? Isso aí. Ah, e eu disse que hoje a gente começa com jejum, só que o meu estômago tá pedindo já comida, comida, comida. E eu vou ver se eu levo até as dez horas da manhã, vou ver, né, vou tentar. Ai, mas eu vou beber agora a minha água com limão e também limão e gengibre, tá? Ah, agora... Ah, e durante o jejum que eu quero tentar fazer, porque eu sei que o primeiro é o difícil, eu vou tomar chá, bastante chá e bastante água. E aí E aí E aí Ah, e aí Terminei o exercício Uh, gente É pior do que correr É pior do que correr É que eu tenho um programa de exercício Pra fazer em casa Um é de 40 minutos E um é de 25 Então essa semana Eu vou tentar fazer todos os programas De 25 minutos Mas são cardio Gente, eu tô suando mais do que quando eu tava correndo lá fora Sendo que corrida também é bom, tá? Se você não tem esse programa O negócio é fazer qualquer esporte E eu tô fazendo isso tudo, gente De jejum, tá? Jejum Ali tá minha água Água com limão Agora eu vou tomar um banho E me pesar, meus amores É hora de pesar Uma semana depois São seis e meia Dez e meia Gente, eu ainda tô assim Com calor, 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 calor Do cardio É... Vou tentar o máximo possível Fazer o jejum Até que horas eu não sei Hoje é segunda-feira Então hoje é o dia daquela mulher lá Do trabalho Que é um amor de pessoa Comer junto, né? Então não sei o que eu vou fazer Mais firme e forte Tô feliz por ter feito esse cardio Gente, é mais pesado do que... Eita, eu tô precisando de um botox É mais pesado do que correr Realmente Eu tenho certeza que amanhã a minha perna vai doer A gente deixa eu correr aqui Porque os meus são libolos Já estão prontos aqui pra me estudar Até porque Hoje começa a escola Então eu tenho que terminar Essa lição às sete horas da noite Então eu tenho meia hora 45 minutos pra terminar essa lição Tá aí o pão que eu vou comprar Esse aí Gente, cinco pães por um euro Só que eu não vou comprar Pra me... Entendeu? Pra me acabar É só um Tá? Comprei dois pãezinhos Porque como eu falei Hoje é segunda-feira E a mulher fica louca Pra gente comer um pão junto, né? Mas eu já fiz exercício físico E eu também vou querer fazer um exercício mais tarde Porque aí pra recompensar Esse pãozinho aqui, ó Que eu vou comer E é só um, viu? É só um Eu vou comer esse pão Mas sabe? Aí sim, dá aquela... Aquela dor na consciência Mas só que eu tô fazendo exercício físico Então, pra mim Acaba sendo algo assim Ok Eu sei que amanhã eu vou estar aí de novo Fazendo exercício físico Eu sei que eu vou estar aí na luta Tentando, tá? Gente, é só um E outro Eu tô com uma fome Mais uma fome Sabe de doer assim A garganta e o estômago Pois é Sabe por quê? Porque ontem eu fui comer depois das 5 E eu sempre como as 5 horas E como eu fui comer depois das 5 Acabou me dando isso Agora eu chego aqui no trabalho Se der eu falo com vocês Se não Só no almoço Tá bom? Não me espera Que eu ainda não disse o que aconteceu Gente Me deu um sono Mais um sono Mais um sono Mais um sono Na hora que eu tava estudando Que eu fiquei assim Impressionada Mais um sono Sabe? Que eu tava caindo Assim Eu disse Não, eu ainda tenho assim Uns 15 minutos A 20 Eu vou Eu vou deitar ali no sofá E vou cochilar um pouquinho Porque eu tô com sono Aí eu sei o porquê Porque ontem eu fui pra vigília Depois disso Dormi umas 3 horinhas E depois Não dormi mais E agora Que meu corpo tá sentindo Aí eu cochilei Só que aí eu vou rever Minha aula Hoje é tarde Que é minha aula de francês Pra ficar tudo ok Tudo alright Agora eu cheguei aqui no trabalho Hello people Tá ventando muito Peraí Pronto Assim eu posso evitar o vento Gente, gente, gente É a primeira vez Que eu faço esse percurso De ir pro meu segundo cliente Na segunda-feira De bicicleta Amor Eu sempre vou De moto Gente, porque é longe É longe É longe Só que Só que Como eu comi esse abençoado Maravilhoso Bendito pão De cada dia Eu disse Não Eu vou de bicicleta Porque eu comi o carboidrato E pra queimar E pra queimar esse carboidrato Olha só Quase não tem casa Aqui De tão longe Que é Ai, tá ventando O vento contra Ai, parece que eu tô pagando Ai Ai, pagando o pecadinho De ter comido um pão Que não era pra comer Ai, tô cansada Mas tudo por bem Do nosso corpo Né Já são uma hora da tarde Ainda não almocei Só comi aquele pãozinho De manhã Já terminei aqui Meu trabalho Agora eu vou pra casa E Eu vim de bicicleta Nunca Jamé eu fiz isso Vim pra cá De bicicleta Pois é Eu vim de bicicleta Agora eu vou pra casa Não sei o que que eu vou fazer Pra janta Porque eu não vou almoçar Eu vou jantar Então eu vou fazer Um jejum bem prolongado E é isso aí, pessoal O que eu queria dizer Que eu tô com muito sono Eu tô muito cansada Mas eu acho que é Por causa da vigília Que eu não descansei bem Agora que eu tô sentindo Mas o importante É não desistir, né Então Firma Firme e forte Jantar agora A gente chegou Eu tava pra rua As unhas Eu tô sentindo que hoje Eu tô bem Ansiosa Querendo comer, comer, comer Sabe Eu disse que eu ia Esperar até a janta Sim, esperei Esse aqui A minha janta Duas coxas de galinha Que a outra tá assando Pepino E bastante salada Mas aí eu comi Sabe Duas ou três fatias De salame Salame não tem carboidrato Tá O que mais? Um pedacinho de queijo Foi isso E agora eu vou jantar Eu tô sentindo que eu tô ansiosa Então vou beber bastante chá Bastante água Pra que essa semidade Passe, né E respirar fundo Porque respirar fundo Também ajuda Mas eu vou comer agora Bem devagarzinho E tranquila 15h para as 10h da noite E eu tô esperando uma visita Que já era pra ter chegada Ai, ai, ai Eu tenho que acordar às 5h Eu queria estar 8h30 na cama Já sabe 8h30 já descansando o corpo Faz 9h já dormi No máximo 9h30 Ai, ai, eu já não sei Até que horas Eles vão ficar aqui É, porque é uma visita Bem legal que vem Já era pra ter chegado Sabe Pois é, pessoal Esse foi o meu dia Agora eu vou dizer pra vocês Gente, hoje o dia Depois do almoço Antes do almoço Depois que eu saí Do meu segundo trabalho Em torno de umas 3h da tarde Me deu uma crise De ansiedade Mais uma ansiedade, gente Que eu tava querendo comer Comer, comer, comer Aí eu falei pra vocês O que foi que eu comi E depois Da minha janta Eu comi Depois da minha janta Eu comi mais nada Só bebendo água E assim Eu tô me segurando Pra não comer mais nada Sendo que já passou Então Ah, eu comi Aquelas duas coxas de galinha Que foi Eu mostrei pra vocês O que foi que eu comi Eu comi duas coxas de galinha Depois eu comi Mais uma bolinha de carne Que a minha sogra fez Então hoje Eu sei que eu comi Proteína Muita proteína Que eu queria comer Só 100 gramas por dia E acabei comendo um pouco mais Mas Estamos aí Firme e forte Uma segurando A mão da outra E Eu tô Eu tô achando até Assim Eu muito forte Porque Já faz uma semana Que eu tô ali Todo dia Todo dia Fazendo esporte Todo dia Todo dia Acordando cedo 5 horas da manhã Só no domingo Que eu não fiz esporte Pois eu cheguei 5 horas da manhã Da igreja Não Eu cheguei 7 horas da manhã E o culto acabou Às 5 Então não deu pra mim Fazer esporte Até porque Não tinha chance E eu ainda tô me sentindo Muito cansada Porque ainda não deu Tempo de Não deu tempo De descansar muito bem Mas eu vou terminar Esse vídeo Corações Porque Meus filhos Estão fazendo barulho Meu marido também Então não dá pra gente Conversar Tá bom Esse foi o vídeo De hoje São dias que são bons São dias que são fracos E você tem poucas forças Mas Eu sei que Deus Nos sustenta Tá bom A gente se vê No próximo vídeo Dá um Dá um like Compartilha Se inscreve no canal E deixa o seu comentário Aí embaixo E deixa aí gente Dá um like aí Pra me motivar Tá postando os meus vídeos Tá bom Porque a gente dá um trabalhão É o dia todinho gravando Aí tem que editar à noite Aí você tem outra coisa pra fazer Aí é muita coisa Tá bom Fica com Deus Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri